Oi, tudo bem? Sou Cláudio da Hidroviana Bali Tá pensando em colocar o furô, comprar um furozinho pro sítio, cobertura Uma área que você tem aí ociosa e quer transformar em uma área de lazer legal? Bacana! Eu tenho um produto pra você Ligue aqui na Hidroviana Bali e faça um orçamento conosco Eu tenho diversos modelos de ufurôs, medidas diferentes Então tenho certeza que um dos nossos produtos vai encaixar no seu projeto Tá ok? Obrigado, passa bem! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma